Domingo, dia dos pais. Feliz dia dos pais. Você que tem um papai, ó, não esqueça de dar os parabéns. E eu hoje aqui na Clínica Birela, que você vai conhecer uma pessoa, eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem, mas eu tô tendo a felicidade, né, de tá conhecendo hoje. E a Renata aqui comigo. Boa tarde, Renata, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Seu nome de tudo bem? Tudo bem. Com essa pesquisa e papai, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, quanto tempo você tá com ele, cuidando, fazendo fisioterapia, faz muito tempo? É um carinho, né, falar dele, ele é uma pessoa especial, muito querida, faz 5 anos e meio, os que nós estamos acompanhando, é desde janeiro de 2010. 5 anos e meio? 5 anos e meio, já tenho uma bagagem pra contar pra vocês, uma história dele, bem colocada. E esse papai, ele não dá muito trabalho? Não, não dá trabalho, ele é colaborativo, ele já passou por várias intercorrências, ele é bem especial. É de Jaú? É de Jaú mesmo. É conhecido, né? Vocês vão gostar, pessoal. Conhecido, né? É conhecido. Ele disse que esses dias aqui, 90 anos. Vai, tá beirando já. Tá beirando os 90 anos. Ele falou esses dias, né? É. Vai fazer 90 anos. Ele quer falar, gente, tá vendo, né? Tá doido pra falar. Mas quem não conhece, vamos dar uma dica. Ele tinha o quê? Antigamente. Ele tinha farmácia. Farmácia, quem será que é esse papai aí que tinha farmácia, hein? Ficou muito tempo com farmácia? Ficou a vida toda. Verdade? A vida toda. Você aposentou como farmacêutico, ele é especial. Vocês vão gostar. E a farmácia dele também tem uma historinha, que eu me lembro, viu? Acho que se a gente falar isso, você vai adivinhar quem é. Aí vai ser muito fácil. Aí vai ser muito fácil, né? Não, não. Tem filho? Tem filho. Tem um casal de filhos maravilhosos, que acompanham bem a rotina, estão sempre presentes na vida dos pais. O filho, principalmente, o menino é bem ligado. Como é? A menina viaja muito, ela tem uma vida bem carregada, assim, mas o menino é nota 10. Eu trombejo com ele várias vezes e olha que eu faço fisioterapia uma vez por semana nele e mesmo assim trompo com o filho direto. Então, beijo, né, pros filhos desse papai aqui, porque eu falo assim que, que bom quando a gente tem, né, o pai, a mãe vive, é muito importante, né? Mas mais especial, Solange, a gente não pode esquecer de falar nessa matéria da esposa. Da esposa, é. Que colaborativa. E tá viva também. Graças a ela que tudo dá um bom andamento. Deixa ele pronto, colabora, liga-se, comunica, o Darcy não tá bem, vamos fazer amanhã, aconteceu isso, eu te... Ah, já falou, gente. Gente, agora eu não posso... Agora eu não vou revelar, né? Então, quem não... Essa é a minha renata, né? É a minha fisioterapeuta. Ficou vermelha. Ela ficou vermelha, então. Mas quem não conhece, né, o seu Darcy. Boa tarde, seu Darcy, tudo bem, senhor? Boa tarde, meu senhor. Tudo bem. O senhor foi farmacêutico aqui em João? 75 anos eu tive farmácia. 75 anos? Sim, senhor. E o senhor acha que agora as farmácias já não... Vem muita... Como que eu posso dizer? Não, farmácia hoje não dá mais, não. Não dá mais, né, senhor Darcy? Hoje precisa ter um enfermeiro, ter um farmacêutico formado. Eu mesmo sou aprovisionado, não tive escolaridade superior. Agora, meu filho, ele se formou porque nós vimos fazer... A esposa dele também é farmacêutica, analista do laboratório Merck Sharp Dome, lá em Campinas. E meu filho é farmacêutico bioquímico formado em Araraquara. E ele praticamente montou esse laboratório, que é brasileiro que só faz genéricos, sabe? Sim, é brasileiro. E ele, depois ele recebeu uma proposta do outro laboratório e ele foi. E esse laboratório foi no laboratório que foi vendido e trouxe toda a equipe. Ele ficou no clube de agora. Ele está tomando conta de uma drogaria que pega um quarteiro, um quadrado. Você sabe o que eu estou achando? Nós não temos aqui para falar do filho, né? Não, mas você está... Não, mas você está... Não, mas eu tenho... Tem que... Pai, gente, pai, qual? Eu não falei que eu sou obrigada com o filho por causa disso. Eu estou vendo aqui que eu vou querer saber da vida dele. Mas ele, olha, vocês dois que são filhos aí, ó, tem que dar um horror muito grande. Porque eu não... Ele só falou... Por enquanto, você vai perguntando dele, que nós temos uma história bonita dele. Mas hoje nós vamos falar do senhor. De mim? Do dia dos pais. Pois não. Os filhos cuidam direitinho do pai? Demais. É. O senhor acha muito importante isso? Muitíssimo. É. Eles dão uma vida nova quando vêm aí. É muito bom. Eu tenho esse de Araraquara, que mora em... Ele não mora em Campinas. Esse é um amor. Como ele chama? Darcy Baldo. Iiiiiiii. Eu já sabia bem na hora o nome. Mas é o nome do senhor? É meu nome também. E aí ele pôs os nomes dele. Foi o doutor José Luiz França Pinto, que pôs nome nele. Nossa, eu tive meu filho com ele. Sim. O doutor José Luiz França Pinto. O doutor José Luiz França Pinto pôs o nome nele. O doutor Cizinho aqui levou lá no quarto. O doutor Cizinho, eu vou trazer você no programa, porque seu pai é aqui. E a menina, como chama? Márcia. Márcia. E a mulher, a esposa? Maria de Lourdes. Está viva, né? Que a Renata falou. Está viva, graças a Deus, e está com saúde. É tão gostoso, né? Quando tem a esposa junto, né? Sim, e Márcia. Agora fala para mim. A Renata, o que ela faz com o senhor? O senhor está firme aí, 90 anos. Vou fazer 89. Não, o senhor falou que vai fazer 90. O senhor tem 89? Não, eu vou fazer 89 agora. Ah, 89, gente. Quando o senhor vai fazer? É rápido dia 26. É, rápido dia 27. É, quando chega uma certa idade, a gente não fala mais de idade, né? Não. E a Renata, o que que foi? A Renata é formidável. Ela ajudou o senhor? Ela é especial, trabalha muito bem, é competente, é amiga da gente, não tem orgulho, uma pessoa que a gente quer bem como se fosse da família. Por isso, eu sempre, quando precisei dela, sempre atendeu a gente, e muito bem, e não tem perigo de nada. Ela é muito cuidadosa, excelente pessoa. Renata, você, assim, começou a cuidar do senhor Darcy, né? Por quê? Porque quase 90 anos ainda, ele está com a saúde perfeita, né? O que que você leva a isso? Então, a gente consegue distinguir o que, né? Solange, com todo o conhecimento dele, quando ele precisou, ele procurou. Ele teve uma isquemia, não chegou a ser um derrame, só uma isquemia. Quando não chega a ficar sequela, não chega a ser um derrame. Então, a isquemia, ela traz algumas dificuldades, um desequilíbrio, né? Ele já tem uma perca, que se chama coxinha de cozo no pezinho, por causa da idade. Então, isso também dificulta. Só uma sequadinha da isquemia, com esse coxinho, com essa musculatura que perde um pouquinho, junta um desequilíbrio grande. E o desequilíbrio faz uma dificuldade no paciente realizar uma marcha boa, que é andar. Então, quando a família procurou, que foi a esposa que ligou, e ele é o primeiro contato, foi mesmo pensando e não suporta nele em relação a isso. E hoje, ele faz a manutenção, porque ele consegue entender a importância de conseguir viver até os 90 anos. Sem o exercício, não consegue, não tem como. Porque a gente ajuda na carga respiratória, a gente ajuda a prevenir coisas que vêm ao decorrer do tempo. Que nem ele é um paciente bom, ele não fuma, ele não bebe, ele nunca bebeu, nunca fumou. Então, isso favorece muito, né? E a gente dá ênfase quando ele teve o segundo, né? A segunda isquemia, que nós demos um tempo, um intervalo, ele ficou bom. Aí, ele voltou com o segundo pico da isquemia novamente. Agora, depois da segunda, nós não paramos mais. E acho que pretendemos não parar, porque ele tá indo super bem. Hoje, o Solange, ele já anda sozinho no quarteirão da casa dele. Entendeu? Logicamente, comigo, ele anda com o auxílio da bengalinha individual, né? E com um sozinho, ele faz marcha dependendo do andador, mas não importa. O importante é que ele faça a convivência e que ele vive muito bem. Ele tem uma vida muito legal. Uma relação muito boa. A mulher dele é super, também, relativa. E eles têm uma vida social muito boa. E, seu Darcy, dia dos pais, domingo, dia dos pais. E aí, os filhos vão estar com o senhor? Como que é a vida do senhor em dia dos pais? Eu sei que dia dos pais é todo dia, né? Mas, em especial, o povo precisa vender, existe o comércio, né? Então, domingo é dia dos pais. Como é o domingo, senhor, dia dos pais? Os filhos vêm. Vem. Mas, minha filha está em Saigon. Nossa. É? Ela vai chegar domingo, lá para as sete horas. Mas, vai vir? Mas, ela vai chegar em São Paulo, né? Que ela está lá de avião, tem... De lá, aqui, tem umas 10 ou 12 horas de avião. Nossa. E, ela vem para cá, mas não vai dar tempo. Mas, no final, nessa semana, ela vem aqui. E, o filho, vem deles, pais? Vem. É? Filho, minha nora, meus netos. Netos. Quantos netos o senhor tem, entre todos? Eu, um homem, quatro netos. Quatro netos. Dele, eu tenho dois netos. E, da minha filha, eu tenho dois netos. Tudo homem? Tudo homem. Meu Deus! Quatro homens? Quatro homens. Não sobrou nenhuma mulher aí, minha filha. Agora, esses filhos do meu filho, a senhora não acredita na educação que eles têm. Ele foi... Teve um negócio de matemática. Então, ele, de 600 ou 700 participantes, ele pegou o primeiro lugar aqui, dois anos. E, nesse último ano, ele ganhou o primeiro lugar sozinho e ganhou uma bolsa de estudos. Tá vendo? Olha! E, agora, ele vai, não sei o que ele vai seguir, porque... Pelo menos, eu falo assim, que a pessoa... Agora, o meu filho era para ter medo. Mas, foi seguir o caminho do pai. Mas, ele, quando eu percebi que ele era muito preocupado, falei, a maior que você fazer farmácia, filho. Aí, nós éramos, por favor, eu, a minha nora e ele, nós iam para uma farmácia, onde eu estava, ia renumerar, ia... Agora, falando, e aí não deu certo? Não, aí veio essa lei. Agora, fala para mim, o que que aconteceu uma vez que virou a história em Jaú? O que que aconteceu com a farmácia do senhor? É, pegou fogo. Pegou fogo. Como que foi isso? Tinha um... Duas moças, puseram uma casa de fogos, então eu recomendei para ela, olha que eu tenho só essa farmácia, que eu saí de casa com 12 anos, e já foi ganhado tudo na... Na luta, na luta, é, e no dia 27, parece que de junho, eles entraram com um caminhão, uma perua cheia de fogos, ainda a minha mulher falou, ah, nós estamos entrando com fogos aí, eu então, falei para ela, o que que eu vou fazer? Falei para o dono alguma coisa, e até hoje, eu lutei sozinho, e os donos, né? Mas aí como foi? De repente, começou a pegar fogo em tudo? A mulher foi lá em cima procurar um... um móvel lá para criança, porque era casa de criança, né, ela foi procurar, acendeu um palito e pegou fogo, né, no jornal, num pacote de rojão grande. Aí explodiu tudo? E o senhor não conseguiu salvar nada da farmácia? Não. Aí esse povo... É isso que eu queria que o senhor falasse. Fala lá pra criança. Fala lá pra criança. Fala lá pra criança. Fala lá pra criança. Que eu tenho que agradecer, eu sou nascido em duas escolas, mas sou jaoense de coração, porque esse povo me ajudou, todos os colegas de farmácia, não teve um que não me ajudasse. E esse povo, então, a farmácia pegou fogo na terça-feira, no sábado, eu, os colegas, um deu um pouco de cada vermelho, eu estava com outra farmácia, porque eu tinha, o que eu tinha, eu punha tudo na farmácia, né? E esses filhos estudando, porque ele estava começando no primeiro ano em Alá, e perdeu tudo, até a casa, né, o Sr. Darcy já morava, ele morava em cima da farmácia, perdeu tudo, o povo, a casa... Prendi tudo, não tive mais nada. Aí o povo, inclusive o inspetor de farmácia me deu um faqueiro pra mim, e tanto eu só sorri, e sou pobre, porque eu tinha dó dos pobres, e ajudava. E na hora, não tinha, não tinha, não tinha remédio, quando não tinha, eu procurava, agora, quanto eu procuro no medicamento carão, não podia bancar, né, porque senão, com mais tempo. Mas se era mais barato, o Sr. já dava um jeitinho? Dava um jeitinho, pra todo mundo, até hoje tem, tem, tem freguês que pôs o nome dele, de Darcy, em homenagem a mim. Verdade? Sim. Teve freguês que colocou o nome do Sr.? É, esse aqui chama Darcy, em homenagem a você, porque você salvou a vida dele. E você vê... Tava com tétano. E o Sr.? Eu banquei, eu banquei o doutor José Luiz, e eu, nós bancamos, ele não tinha nem dinheiro pra entrar na criança, mas fazia um soro antitetâmico na farmácia mesmo. E conseguiu? Fazia uma barriguinha, fazia uma barriguinha nas costas. O que que o Sr. mais tem saudade daquela época? Da minha mocidade. O duro que o corpo, né, Renata, ele, eu falo assim que, eu fiz uma pergunta, né, acho que vai, foi ontem pro ar, né, se a gente tá preparado pra velhice, né, será que a gente tá preparado pra velhice? É que nem o Sr. Darcy falou. O que que ele tem saudade? Né? É, porque o corpo é uma máquina, né, ele vai se deteriorando, não tem como. Só que a mente de alguns, né, é muito boa, olha ele, é lúcido, participativo, né, é uma pessoa maravilhosa, não tem mágoa de nada do que aconteceu, você não vê ele reclamar. Nunca que eu cheguei um dia lá que eu tava bravo, porque a gente faz a domicílio, né, pro pessoal lá em casa entender um pouco melhor. Ele não vem até aqui porque é difícil o transporte, ficar gastando, né. Aí você vai até a casa, né, a gente tem tudo portátil, leva, leva os equipamentos, leva o TNS pra fortalecer, a gente faz tudo que pode, o possível. Leva os pezinho, leva a bola, às vezes a gente trabalha boa, batina a bola pra equilíbrio, mas a maior parte das vezes se você perguntar pra ele o que ele gosta mesmo, pessoal, é sair, andar na rua. Mas então, Joga, eu tô aproveitando e falando, se tiver alguém que tá precisando desse trabalho, como que faz pra entrar em contato com você? É só ligar, né, pessoal, e a gente vai tá esclarecendo, se precisar e fazer a primeira avaliação, o primeiro contato, a gente vai na casa, não tem problema, não precisa se esforçar. Caso consiga, a feinha que é melhor, né. E qual que é o telefone aqui? É 3625-5139, na avaliação a gente vai poder distinguir melhor o que tá acontecendo, a necessidade de cada um. E você tem bastante paciente assim, que nem o seu Darcy, que você vai ter a casa? Não, graças a Deus o nosso forte é idoso, sempre foi, né, não que a gente não entenda da parte do projeto, a gente estuda bastante, se interage, mas o nosso forte sempre foi idoso, a procura é muito grande, né. É muita paciência, é muito carinho. É isso que eu ia falar, seu Darcy, ela tem uma paciência, não tem, com vocês? Tem. Eu vejo aqui, antes da gente começar a gravar, tinha uma senorinha aí, e ela pega na mão, e ela vai pra lá, é assim. Minha esposa admira muito ela, e a minha esposa é igual a ela. Verdade. E trata bem como se fosse uma criança. Verdade. Olha. Ela é... É, eu sou testemunha. A gente tem as rosquinhas, né, porque a gente vive... O senhor fica emocionado. Eu sou casada há 64 anos. Então fala algo pra ela lá, ó, pra esposa. Falar o quê? Ah, uma declaração de amor. O que o senhor quiser. Fala alguma coisa, eu falo muito, que depois ela vai assistir. Eu tenho uma... Falar o quê dela? Só que falar bem dela, ela sofre mais do que eu. É verdade. É. Ela sofre mais do que eu. Porque eu levo, sou meio, sou meio... E saí de casa com 12 anos. Eu sofri na vida. Então a gente não liga muito, né? Não, não liga. Tanto é que eu tô falando aqui, eu já tive tantos problemas. E, nossa senhora, eu sentei num banco de réu sem dever. Falei lá. E tá vivo. Tô vivo. Com saúde. Agrado todo mundo. Não tenho um inimigo. Tenho só amigos e pessoas. Agora, eu vou dizer com sinceridade. Eu sou feliz agora. Porque o que eu sofri na minha mocidade, eu pegar uma injeção de todo... Mas o senhor tem saudade da mocidade? Mas então, mas... Mas então é de passear, de sair, né? Ah, é. Eu até... Namorava muito. Namorava muito. Namorava muito. Ah, não tem problema. É quando eu era novo, né? Namorava bastante, né? Principalmente as loiras. As loiras chamam atenção, né? É. E o senhor de olho azul conquistava todo mundo. Hã? E o senhor de olho azul... Sim, senhora. Conquistava... Meus olhos... Meus olhos... Meus olhos conquistam muitas moças. O olho dele... O olho dele me viu caer azul. Olha, mostra o olho lá. Pro pessoal ver de casa. Azul, azul, azul. Azul do céu. Azul. Olha só... Esses olhos conquistam montão, mulher. Sim. Muita loira. Muito bom. Mas aí... Quando conheceu a... E é vaidoso... É. Nossa, não tem um dia que eu não chegue... Ele tá tomado banhinho, fez uma barba... Esperando a fisioterapia, né, seu Darcy? Sim. Ficaram lá, porque o fisioterapeuta chegou e... Eu me sinto muito honrado dela ter me convidado para... Eu falei assim, Renata, eu quero que você convide um paizinho, um pai que tem já mais uma idade avançada, uma experiência de vida, depois eu vou ter também, depois o senhor vai ter mais um pai com filho, mas é mais novo, e ela falou, eu tenho o senhor Darcy, né? E o senhor veio dentro dos pais, e tá aqui bonito, forte, né? Vai viver muitos anos ainda, hein? Não sei. Ah, vai sim, vai sim, eu garanto. Vai viver? Vai, eu garanto. Vai ganhar bastante. Mas antes de terminar, eu queria primeiro, Renata, que você, né, foi mais um bate-papo, deixasse uma mensagem para os pais que depois o senhor vai deixar uma mensagem também, hein? Não sei, eu julgava um pouco. Ah, e o senhor sabe, sim, nem sabe mais do que nós, né, Renata? Não, não. Deixe uma mensagem para os pais. Quero aproveitar, né, o pessoal que está nos assistindo, falar Feliz Dia dos Pais do Coração, um abraço, né, pessoal? Eu já também sou casada, meu marido também já é pai, né? Um abraço para o meu marido, que é muito especial, sempre me apoia. Para o meu pai também, que é simplesmente um pessoal, um coitado, me deu a vida e me dá todas as oportunidades que eu tenho de trabalho, de equipamento, tudo. Meu pai é muito legal. Como chama o papai? José Carlos. Um beijo para o meu pai e para o meu marido. E a todos. Seu Darcy, nós vamos terminar esse momento aqui. Ih, já morreu. Uh, só faltava, tá viva, hein? Vai dizer que o pai sou eu. Isso, mas eu queria que o senhor deixasse umas mensagens para os pais que estão em casa, né? O senhor tem muita experiência de vida. O que o senhor quiser falar, olha lá, hein? Aquilo que o senhor tiver no coração. Eu tenho que dar os parabéns para eles, que sejam alegres para os filhos, que não sejam muito severos. Eu agradeço a todos eles e os filhos também, que queiram bem seus pais. Isso. Porque quem tem pai tem tudo, tem mãe tem tudo, tem carinho, tem tudo. Agora, eu como sou órfão hoje, com os meus 89 anos, eu vou desejar tudo de bom para eles. Inclusive, para você que é casada e deve ter filhos. Tem um casal. Não falei, né? Eu tenho um casal. Eu também. E eu vou desejar para você. E para ela que é mãe, também para o marido dela. São gente excelente, que moram no meu coração. Seu Darcy, adorei a mensagem que o senhor mandou. Mas, como hoje é Dia dos Pais, eu e a Renata também tenho um presentinho para o senhor. E foi a Renata que preparou. Renata, que presentinho é esse? Eu acho que a gente tem que entregar carinho com ele. É um certificado de honro por ele ter participado dessa matéria tão bonita conosco. Dia dos Pais. Dia dos Pais. Pode entregar você que você está pertinho dele. Viu, pessoal? Para o senhor. Vamos ler? Ou o senhor lê? É que talvez a letra seja que eu deixe. É um certificado de honro. Com satisfação, que a Clínica Bileiro, que de certa programa, convívio, lhes vem, tornar ao mérito de cidadão farmacêutico mais velho, senhor Darcy Bardom, nesta data tão especial, Dia dos Pais. Mostra para quem está em casa, assim, o senhor vai guardar com carinho, não vai? Vou guardar com carinho. Perfeitamente. Renata, feliz Dia dos Pais, porque eu falo que muitas vezes nós, mãe, também fazemos o papel com o pai, que bom que você tem seu pai vivo, eu, infelizmente, não tenho pai. Então, Dia dos Pais, eu fico meio assim, sabe? Eu não gosto de falar muito, mas eu já não confio, não tenho que falar. Agora você tem que falar para os pais dos outros. É, verdade. Que você, pai, cuide bem do teu filho, né? Tenha um carinho muito grande, porque o papai também tem que saber educar, tá? Não é só bater nas costinhas dos filhos. Tem muito papai aí, que eu sei, que quer só, né? Bater nas costinhas, e depois o filho não acaba não amadurecendo. É. Não é verdade? E para o senhor, eu quero agradecer, por o senhor ter vindo no programa, tá? Muito obrigado. Eu fui o dia que teve, que pegou fogo lá, mas eu não, né, fiquei sabendo, mas eu nunca tinha conversado com o senhor. Então, para mim, é uma honra estar recebendo. Quero que a Renata, que o senhor volte um pouquinho, como hoje eu vou estar recebendo mais, faz também o corrido, mas eu quero pedir que o senhor volte para a gente falar dos acontecimentos da farmácia. Tem tanto caos engraçado para contar, não tem? Tem, tem. Então, então nós vamos marcar com a Renata, o senhor vai contar uns caos engraçados. Eu também quero agradecer a minha querida doutora Renata, e a senhora como entrevistadora tive um prazer muito grande em conhecer. Que amor, né? Ele se emociona. É, muito bom. Porque estou recebendo uma gratidão do povo que eu fiz, e trabalhei de coração aberto para o público. Eu me punha no lugar do freguês e ficava, o freguês ficava dentro da farmácia, e eu fazia isso para ele. sempre honrei os pais e sempre honrei os meus freguês. E agradeço a esse povo bondoso de Jaú que me ajudaram muito. Amém. Amém. Então, para você também, mamãe. E você também. Amém. Eu agradeço. E a Renata, eu agradeço pelo convite que ela me fez. E o senhor vai voltar. Eu vi de coração aberto. E o senhor vai voltar. Vou. Tá bom? Volto. Tá? Nós vamos para o intervalinho, e eu vou esperar o senhor outro dia. Tá bom? Amém. Vamos para o intervalinho, porque hoje, feliz dia do papai.